Eu já tentei de tudo pra te conquistar Eu já tentei de tudo pra você me amar Não sei o que fazer Com esse meu coração não tem mais jeito não Ele só quer você É a liberdade desse meu coração Ele não tem mais não Está preso a você Eu não consigo entender Por que você foi embora Deixando em pedaços essa nossa história Um rosto de anjo De anjo Um rosto de anjo De anjo De anjo É se foi embora e me deixou aqui Um cara meio doido e perdido Sem saber pra onde ir Mas então vai ser assim Acendo meu cigarro e vou até o final Quem sabe se vá no caminho Eu possa te encontrar E dizer que você tem Um rosto de anjo De anjo De anjo É se foi embora e me deixou aqui Um cara meio doido e perdido Sem saber pra onde ir Mas então vai ser assim Acendo meu cigarro e vou até o final Quem sabe se vá no caminho Eu possa te encontrar E dizer que você tem Um rosto de anjo De anjo Um rosto de anjo Valeu, Paulinho Luau E aí Obrigado.